O Ministério do Trabalho e Previdência abriu um novo prazo para inscrição de caminhoneiros autônomos que não receberam o benefício emergencial. Eles precisam regularizar a situação cadastral para ter direito ao auxílio. Vamos a São Paulo saber os detalhes então com Erika Pinheiro. Oi Erika, bom dia. Bom dia Renata, bom dia a todos. Olha só Renata, muitos motoristas autônomos do transporte rodoviário de cargas ainda não receberam benefício porque estão irregulares, em situação irregular de registro. Por isso o Ministério do Trabalho deu um novo prazo para que eles possam atender as exigências e assim ter direito ao auxílio. O novo prazo vai de 15 a 29 de agosto. Quem não tem o cadastro na ANTT precisa fazer a autodeclaração do termo de registro dos transportadores autônomos de carga no portal Emprega Brasil ou então baixar o aplicativo da carteira digital de trabalho para ficar apto para receber o benefício. E o pagamento da primeira e segunda parcelas do auxílio para os caminhoneiros está previsto para o dia 6 de setembro. A previsão Renata é de que cerca de 190 mil profissionais recebam o auxílio nessa primeira etapa com um volume total de recursos de aproximadamente 380 milhões de reais. Renata, eu volto com você. Obrigada Erika pelas suas informações. Só isso. E aí